Antes do Big Bang, numa nanosfera Quântico e lógico, óvulo esperma Orgasmo, tempo e espaço, gravidade e matéria Na luz do universo, o sexo impera em tudo que se gera O sexo impera, em tudo que se gera O sexo impera Graças a gravidade, tudo se aglomera Nebulosa, galáxias, estrela, luz externa Surgiu um trio colossal Sol, lua e mãe terra As duas bissexual Consola, luz esperma em tudo que se gera O sexo impera Consola, luz esperma O sexo impera Do sol vem influência, essência masculina A terra é referência, essência feminina A lua ao gravitar A sinesse da terra, o sol a iluminar Então cocula, ela é a vida que se gera O sexo impera Consola, luz esperma O sexo impera Antes do Big Bang Numa ano esfera Quântico e lógico Óvulo, esperma Orgasmo, tempo e espaço Gravidade e matéria Na luz do universo O sexo intera Graças a gravidade Tudo se aglomera Nebulosa, galáxias Estrela, luz esperma Surgiu um trio colossal Sol, lua e mãe terra As duas bissexual Consola, luz esperma Do sol vem influência Essência masculina A terra é referência Essência feminina A lua ao gravitar A sinesse da terra O sol a iluminar Então cocula, ela é a vida que se gera O sexo impera Consola, luz esperma O sexo impera É a vida que se gera O sexo impera Consola, luz esperma O sexo impera O sexo impera O sexo impera Eu tenho um O sexo impera Obrigado.